Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E hoje a gente vai ser um vídeo de Gacha Life Gente, eu estou aqui recomeçando o vídeo porque estava sem volume Mas então gente, o vídeo de hoje vai ser de Gacha Life Nesse vídeo eu vou criar minha skin no Gacha Life E se você quiser ver esse vídeo, deixe seu like e me inscreve aqui no canal Ative o sininho aqui, bora lá E qualquer barulho ignorem gente Eu quero que essa bonequinha aqui é a Kine Eu vou começar pelo cabelo dela Gente, eu boto esse Eu boto esse É que eu já tive Gacha Life Eu coloco esse Eu vou tirar esse negocinho aqui gente Porque eu vou botar desse Deixa eu ver Tem lindo que eu vi, meu gente É esse ó Só que eu não sei se eu vou botar ele Mas eu gosto de ter um pouquinho desse Vou deixar assim gente, agora a gente vai decidir as cores Ai, calma Não Pera aí gente Pera aí que está meio difícil Mas eu não quero essa cor Não Não, pera aí gente Porque Porque a bolinha do negocinho está no lugar Ai, para Ai gente, como que eu vou conseguir pegar o marronzinho? Isso aqui é só para a parte de cima Tá meio complicado agora Mas gente, então sabe o que eu vou fazer? Roxo não Roxo não Eu vou pegar o marrom mais clarinho Por enquanto gente Ai, para Eu vou pegar o marrom mais clarinho Porque não deu para eu pegar a churra escura Mas está bom, né? O olho Eu sempre coloco gente É muito fofinho esse Amo esse E também vou ter que colocar uma com mais clarinho Porque eu sempre coloco mais escuro Gente Mas né Colocar a pupila E também escolher a cor da pupila Pelo menos a pupila Eu não preciso colocar o outro, né? E a boquinha Essa gente Que fofinha Agora vem para a cara agora Para a gente botar a roupinha dela E eu não sei qual roupa eu coloco Porque Porque tem muitas fofas, né? Tem muita roupinha Então é tipo Fica dentro Todas as roupinhas Eu quero achar uma bem fofinha Eu quero achar uma bem fofinha Sabe? Tipo Pim fofinha Quando eu falo Pim fofinha Ah, ó gente Já acabou as páginas Eu não consegui achar uma bem fofinha Pim fofinha Ah, essa não Isso aqui não Ah, e essa gente? Ó Não Essa Ela vai ser essa Porque ela vai ser criança Deixa eu tirar essa saia Eu acho que eu vou colocar isso aqui Ah, ficou fofo Deixa eu ver Vou botar esse A roupinha Deixa eu ver que cor Acho que eu vou botar de preto e branco Gente Que é preto e branco Combina é show Combina é show Gente Preto e branco Ó, ó Ai, ficou muito bonitinho Agora só falta o sapatinho dela Deixa eu ver aqui um sapatinho Bem bonitinho Então, vou botar Vou colocar esse Tá tudo combinando aqui, ó Gente Essa eu acho que é a primeira vez De todas as vezes que eu tive Que eu fiz um vídeo Todo combinando Mas olha que fofinha Que ela tá ficando Ai, gente Tô amado dela Tô amado mesmo Deixa eu ver agora Em chapéus Oi Eu não sei qual chapéu Eu vou colocar Acho que eu não vou colocar chapéu não, gente Ah Pode ser esse, gente É, eu vou colocar Ai eu faço combinando, entendeu Ó Preto E branco Nossa Ficou muito linda É que eu vou botar Segurando um pirulito, gente Um Pilulito Cadê o pilulito? Gente Olha o tamanho do pilulito Mas eu vou pegar Só marcar a página Pra eu me achar depois, gente Porque eu vou pegar Vou colocar no outro bracinho Esse pirulitinho Cadê o negócio? Gente, cadê o pirulito? Ah, tá aqui, ó Página 7, ok Então eu vou vir aqui Vou ir na página 7 Aqui Não Pera que eu tenho que tirar isso daqui Dessa Isso Deixa eu ver um pirulito De que sabor, gente? Pirulito geralmente é vermelho É vermelho, né? É, eu vou botar um rosinha, gente Pra quem não sabe Eu nunca falei É, eu nunca falei É, eu nunca falei É, eu nunca falei É rosa Deixa eu ver aqui Uma corzinha Tracinha do pirulito Ah, não, quer mudar? Ah, tá, mudou Mas eu vou deixar Deixa eu ver Gente, ficou muito fofo Com o branco Agora vamos aqui É, bode E o tamanho dela Tá ficando cada vez maior Ah, gente Eu não sei Acho que eu vou botar o tamanho dela assim Ficou muito fofa Nossa Sério, gente Ela tá muito fofa Olha Boy fica assim Mas é girl Ela é girl Girl, girl E aqui a gente vai colocar o nome dela, gente Bela Games 9 Pronto, gente O nome dela Bela Games 9 Olha que bonitinha Minha skin, gente Ah, ficou muito fofinha, gente E se vocês querem que eu faça um vídeo Fazendo a skin do meu irmão Com ele Deixa muito like, girl E esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau